Olá! Hoje eu vou falar sobre os 10 principais erros que você deve evitar antes de criar um negócio online. Hoje estamos falando de Singapura, fizemos esse top-over aqui para passar alguns diazinhos e nesse visual, nesse restaurante aqui que se chama Level 33, olha a vista aqui para o Marina Bay, para o Gardens by the Bay, para toda a Bahia aqui, animal. Esse tópico é muito importante, principalmente para quem está buscando criar o seu próprio projeto, geralmente vai para o mundo online porque tem muitas facilidades em relação à liberdade geográfica, a poder tocar remotamente o seu projeto, então com certeza você vai ver muito valor aí nesses 10 erros para se evitar. Eu me inspirei de um guide criado pela Fisio, que é uma empresa americana que fala muito sobre essa questão de negócios online, sobre empreendedorismo, sobre marketing digital. Se você não conhece, vale a pena acompanhá-los. E antes de ir para as dicas, não se esqueça de se inscrever lá no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo no futuro e vai contribuir aqui para o crescimento do canal. Primeiro erro, não espere tanto tempo para lançar um produto ou lançar um serviço. Esse é um risco que muita gente que começa a criar um blog, começa a criar conteúdo, acaba e fica esperando pela métrica de ouro, os mil subscribers, os 10 mil, 100 mil, o que for, antes de se expor com um produto para ver se realmente alguém vai comprar aquilo. Então, o quanto antes você conseguir já testar as suas ideias com um produto, nem que seja algo muito baratinho, que seja um ebook inicial que possa custar poucos reais, mas o quanto antes você conseguir botar algo no mercado para realmente validar as suas hipóteses, as suas expectativas para gerar renda, faça. Segundo erro, tentar resolver um problema que não existe. Uma galera acha que teve uma ideia genial, mas quando você vai para o mercado, realmente ninguém tem essa dor, às vezes pode estar muito no início de uma dor, às vezes simplesmente é uma coisa na sua cabeça, mas o quanto antes você começar a testar se realmente o que você está querendo vender tem um problema real por detrás, melhor. Terceiro erro, não escutar os seus consumidores. É muito importante você ter o máximo de contato com eles, escutá-los, fazer entrevistas, reclamação, tudo o que você puder gerar de insight sobre a experiência deles e o contato deles com a sua marca, com o seu conteúdo, com os seus produtos, melhor. Então, realmente passe muito tempo, principalmente no início do seu negócio, escutando e trocando uma grande ideia com essa galera. Quarto erro, não se diferenciar. É muito importante não apenas seguir a onda do momento, ver quais são as oportunidades de ouro e ir lá replicar tudo que todo mundo está fazendo. Isso não vai te levar a lugar nenhum, porque muitas dessas pessoas iniciaram antes, já tem uma curva de diferença maior, então se você fizer exatamente a mesma coisa, você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa ter uma proposta única de valor muito diferenciada, porque senão vai ser muito difícil você sair do barulho, da multidão, todo mundo ali falando a mesma coisa. As pessoas têm que conseguir responder rapidamente o porquê delas te consumirem. Se você não conseguir definir de forma diferenciada o porquê de você existir, vale a pena rever tudo que você está fazendo. Quinto erro, escolher um tópico que você não está nem aí, que você não curte, não está ligado à sua paixão. Mesma coisa, se você escolher um ramo, um business que você não conecta, muito provavelmente você vai desistir disso daí e não vai conseguir criar nada de valor. Como empreendedor, você vai comer muita merda, você vai passar por muito perrengue. E se nessas horas você não estiver trabalhando com algo que você gosta, que você ama, que você realmente enxerga um propósito, com certeza você vai abandonar na primeira dificuldade. Sexto erro, começar com expectativas completamente fora da realidade. Aquelas expectativas de que, ah, tendo meu próprio negócio, eu sou meu chefe, então tenho muito mais tempo para mim, tenho mais flexibilidade, vou trabalhar menos, vou conseguir ir à praia durante a semana, ou estar de férias o tempo todo. Cara, esquece isso tudo. Você tendo o seu negócio, provavelmente você vai trabalhar muito mais do que no emprego corporativo que você tinha. Seu nível de responsabilidade vai ser muito maior, talvez a pressão que você se bote também, porque você não depende de outros, você depende unicamente do sucesso do que você produzir. Tem um livro top também que eu li lá no início da minha jornada de empreendedorismo, que se eu não me engano é algo como o livro negro do empreendedorismo, vou dar uma olhada aqui depois de botar, mas ele é estruturado com vários ringues e cada ringue é um mito desse que ele vai te dando porrada, te dando porrada. E se você chegar até o final do livro vivo, aguentando todas essas porradas, quer dizer que você está pronto para começar a empreender. E uma dica simples é falar com vários empreendedores, converse com a galera que já está aí há mais de 5 anos, 10 anos, 20 anos, eles vão te explicar tudo sem esse mar cor-de-rosa aí que muita gente acaba criando sobre os benefícios do empreendedorismo. Tem muita coisa boa, obviamente, se não, não tinha o porquê da gente estar falando aqui, mas você não pode se iludir. Sétimo erro, muita reflexão e pouca ação. Não adianta, empreendedorismo é suor. Aquela famosa frase de 1% de inspiração, a ideia e 99% de suor, porque é execução. Empreendedorismo é executar, é você pegar todas as suas ideias e começar a testar, experimentar, validar, pivotar, melhorar, porque não adianta você achar que tendo boas ideias está tudo resolvido. Ideias você tem com dois shops, aqui você vai ter 100 ideias boas, mas a parada é execução, é lá que diferencia a galera que vai criar realmente valor no mercado. Erro 8, é tentar seguir essa jornada sozinho. A criação de negócio exige pessoas, exige colaboração, exige aprendizado em conjunto. Então, quanto mais rápido você conseguir montar uma equipe, escolher os bons sócios complementares às suas características, escolher mentores que possam te ajudar ao longo da jornada, amigos e familiares que vão te apoiar aí nos momentos difíceis. Enfim, pessoas são muito importantes para você conseguir seguir de forma resiliente e alcançar a complementariedade de perfis, porque você, não adianta, por melhor que seja, não consegue fazer tudo e não vai fazer tudo bem. Nono erro, confundir um blog com um business. Um blog, um fotolog, um Instagram, isso tudo é muito legal para criar audiência, mas a audiência é que vai te gerar o business. Você precisa criar produtos, serviços, então não adianta ficar só olhando suas métricas de vaidade, tipo, tenho tantos seguidores, tantos inscritos, isso é maravilhoso se você tiver ideias concretas para criar produtos para vender para essa galera. Se não, simplesmente, aquilo não vai te sustentar na vida. Erro número 10, não começar. Esse é o pior de todos, porque muitas pessoas acabam vivendo no mundo das ideias, esperando o momento perfeito e ele nunca vai chegar. Você precisa iniciar pequenos passos, um de cada vez, você precisa se botar em movimento, entender que os erros fazem parte do crescimento, fazem parte da jornada. Então se acostume com os erros, não tenha medo do fracasso, não tenha medo de se expor, porque assim você vai conseguir seguir numa boa direção para empreender cada vez mais, para encontrar sucesso. E não é fácil, vai demandar muita coragem da sua parte, mas para alcançar coisas grandes na vida e coisas extraordinárias, não é na zona de conforto que você vai conseguir. Então se desafie, tenha clareza de onde você quer chegar e bota a cara. Então é isso, espero que tenha gostado aí desses 10 erros que você deve evitar para criar um negócio online. E se curtiu, dê o seu like e compartilhe esse vídeo aí com a galera que você acredita que esteja aí na busca de empreender, de criar um negócio, porque com certeza vai gerar valor. E eu ainda ofereço uma sessão gratuita lá no meu site, que dessa forma a gente pode trocar uma ideia sobre como hackear o seu lifestyle e escolher aquele projeto para desenhar uma vida que vale a pena em torno dele. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhadinha aqui na lateral porque eu vou criar vários outros vídeos com essa pegada de empreendedorismo, marketing digital, negócios online, life hacking, enfim, muita coisa boa aí para te ajudar. E para finalizar, se inscreve no canal, ativa as notificações porque assim você não vai perder nenhum vídeo no futuro. Beleza? Até a próxima!